Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, hoje mais nada é desse seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, não esqueça de deixar o like, vou deixar o BBT no feliz, e hoje gente, quem, ai rapaz, tô zoado ainda, calma, vou ver se eu consigo fazer live hoje, mas não sei não, viu, hoje eu tô com essa bagaça de coronavírus, tá foda, tá complicado pra mim, mas tudo é, seguinte gente, você que é mais seria 7, 6, até mesmo mais seria 8, ou mais seria máxima, tá, mais seria 30, eu jogo até hoje com a Celtra, então é uma, eu acho uma das melhores armas primárias, tem outras armas também, tá, mas eu vou mostrar aqui que essa arma aqui é muito legal pra você jogar, então assim, é uma das minhas favoritas, tem outras armas primárias, e eu vou mostrar, e o interessante, gente, só precisa de só uma parte dela, tá, só o diagrama, tá, é um pouquinho chato de pegar, é, mas vem cá que eu te mostrar, bom, primeira coisa que você tem que saber, aonde que você vai farmar a Celtra, beleza, a Celtra, gente, é uma missão de interferência, é um pouquinho chato, vou deixar o jogo público aqui, ó, não vou fazer a missão, mas você vai vir aqui, gente, ó, em Urano, cadê Urano, Urano, rapaz, Urano, cadê tu, rapaz, tá ficando cego agora, Urano, Urano, Terra, Marte, Urano, tá aqui embaixo, rapaz, tá aqui, Urano, Ur, beleza, é essa missão que você tem que fazer, a interferência, é a missão que você tem lá, azul claro, azul escuro, branco e vermelho, e você precisa, no finalzinho do vídeo, eu vou fazer a, uma, uma demonstração rapidinha pra vocês, e você só precisa só mesmo do diagrama dela, ou BP, beleza, o que você vai fazer, ó, e eu aconselho você ir com a Cora, é um pouquinho chato conseguir a Cora, é mais fácil, você pode fazer também com uma nova Slow, eu vou fazer tudo aqui pra vocês verem, ó, eu vou deixar aqui nova Slow, ah, o Rhino também daria, mas eu não sei se tem o Rhino buildado aqui, mas eu mostro pra vocês, pra ter uma ideia aqui, ó, opa, deixa eu dar mais uma forminha aqui, né, e vocês vão acompanhar aqui, ó, da Celtra, vocês vão perceber, vamos ver, bom, aqui ó, a Celtra, a Celtra, vamos lá, direto, vamos lá, ó, tá vendo, é só o diagrama, tá, ela tá pedindo também um pouco de Exeno, tá vendo, gente, Exeno, faz a missão de, ó, Exeno e Plastídeo, né, se vai precisar, sabe onde você pega isso aqui, ó, vamos lá, Exeno e Plastídeo, tá, beleza, ainda não esporo, vamos lá, mostrar pra vocês, vamos conseguir isso aqui, ó, com bastante facilidade, você vai, dá pra fazer com os personagens, tá, mas, ó, Exeno, vem aqui em Júpiter, tá, e, ó, tá, missão de defesa, show, e, ah, o Nannisporo, você vai fazer Deimos, ó, Deimos e missão de sobrevivência, também aqui, ó, Terror aí, beleza, aí você consegue todas as partes, bom, agora, vou mostrar build que vai ser interessante aqui, vou mostrar build da Celtra, que eu tô usando, tem bastante coisa pra vocês mostrar aqui, ó, vamos lá, a Celtrinha, tá, vou deixar a build pra vocês aqui, ó, temos Magnetismos em Glacial, na verdade, você não precisa usar esse Riven, tá, gente, aqui, ó, no lugar do Riven, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra te mostrar pra vocês aqui, ah, sem o Riven, vamos fazer o seguinte, ó, ó, Magnetismo, beleza, porque é o seguinte, ó, presta atenção, no lugar desse Riven aqui, você vai ter de dano, vamos ver se, o que temos aqui com uma coisa de dano, hum, interessante isso aqui também, ó, ó, isso aqui é legal, vou colocar no lugar do Riven, tá, porque aqui eu tenho o que, ó, eu tenho o dano, o dano crítico, tá, ah, pode ser que tá lá, Serration, tá ali, tá lá, tá lá, tá lá, hum, hum, não quero esse tiro, não, Vital Senses, eu já coloquei ali, eu acho que esse Humshot seria legal, tá, vamos fazer aqui, tirar aqui, ó, tá, como é que você pode colocar no lado do Riven, que seria legal, que seria legalzinho pra você aqui, ó, Humshot é uma opção muito boa, tá, também não é ruim, isso aqui, tá vendo, é legal, porque ela vai aumentar mais o meu dano ali, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, se esse aqui cabe aqui, ó, também não, também é interessante, tá, é interessante também, tá, mas a base seria isso aqui, tá, Serration vai ter que usar, Put Strike, tá, esses dois modos essencial, Vital Sensa essencial também, aqui também, Speed Chamber, Heavy Caliber, Heavy Caliber, é legal, uma combinação aqui também, ó, Glacial com Elétrico, também é muito bom, tá, eu tô vendo, mostrando só pra vocês aqui a opção do Riven, né, que deve ser legal, Perforante, talvez, uma outra build, Heim Hounds, Heim Hounds tem ali, interessante também, ó, essa build aqui, ó, também é legal, tá, então se dá pra você ficar brincando com a build da gente, isso aqui é só mais ou menos, você tem uma ideia do que é, tá, opa, ó, 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 interessante isso aqui, gente, ó, ó, legal, legal também, tá, isso é muito bom também, tá, ó, seria uma build legal, eu indicaria essa build aqui, ó, tá bom, pra quem não tiver Riven, aí vai dar pra brincar legal, show, então, pra copiar essa build aqui, gente, perto do símbolo do Windows, o Shift e a letra S, vai aparecer o mouse ali, você marca o que você quer, falou, bom, agora vou mostrar as opções de build pra poder fazer aquela missão de interferência que é chata, vou tá com o Riven pra cá, vamos lá, vou tirar a Celta, né, porque dá pra fazer com a Celta lá, né, vamos fazer, qual seria legal aqui, a Celta, esse arco aqui é muito bom, tá, você pode usar também uma Rubico lá, não é tão ruim, tá, vou deixar um Rubico aqui, ó, tá, vamos lá, vamos lá, a Cora, o que é interessante, gente, vai vir um inimigo lá, que ele vai trazer uma bomba pra explodir lá, o que você vai fazer, você pode usar o 2 da Cora pra travar eles, travou, ele não vai andar e você vai bater nele, show, é uma opção legal, bom, essa aqui é a build da Cora, você pode colocar de alcance, deixa eu ver, duração alcance, isso é que é legal, ó, essa build aqui, ó, tá, vai se comportar bem lá, pra você fazer interferência, aonde que você farma a Cora? Missão de Santuário, normal, tá, você quer maestria aí, 8, ou até maestria 10, se não tiver ninguém pra te ajudar, dá pra você fazer com a Sarin lá, tá, vai com a Sarin e você vai fazer estrago lá, beleza? Bom, essa é uma opção, outra opção também seria nova e slow, vamos pegar aqui a nova, também dá pra brincar um pouquinho, tá, vamos pegar a nossa novita, onde está tu, novinha, mesa, limbo, nova e slow, nova, aqui, ó, é uma build legal também as novas slow, deixa eu aprimorar aqui, ahn, tataruga, tataruga, como é que é nova e slow, mas tudo bem, tá, essa é a build, o que acontece, gente, ó, ela vai ter aqui, uma, deixa eu ver qual que é, você até esqueci, já esqueci, ó, não, aqui, ó, combi todos os inimigos num raio de, um, num raio com antimatéria, ahn, lentidão, tá vendo, aqui embaixo, ó, 75%, ali embaixo a lentidão, tá vendo, então os inimigos não vão ficar parados, mas vão ficar bem lento, beleza? Show de bola? Vou acupiar a buildzinha aí também, mesma coisa, não vou entrar em detalhe, porque já fiz um vídeo sobre ela, depois do finalzinho eu deixo um vídeo aqui, sobre a core, sobre a nova e slow também, aí quem quiser mais detalhe, tá, uma outra opção também, gente, é, a mesa eu não fiz, eu não fiz muito com ela, uma coisa seria interessante também, você fazer isso, sabe por quê? Com o rino, o rino, é o seguinte, vai ter que montar a build pra você, né, vamos ver aqui o nosso rino, sei que não tem ele aqui, pronto, temos aqui, o rino tá aqui, ó, vai ter uma opção dele aqui, vamos aprimorar, acho que vai ter, vai ter que pôr alcance, ahn, putz, a vida não tem aqui, ó, seguinte, a base vai ser essa aqui, tá vendo, ó, o que acontece, olha só que interessante, ó, olha, diminuição de velocidade dos caras, tá vendo ali embaixo, olha só, a quarta habilidade dele, tá vendo, diminuição de velocidade, 97.5%, é muito, gente, é muito, tá, o que você vai fazer aqui, ó, vou dar um, dar um print aqui, ó, o que você vai fazer aqui, ó, vou configurar aqui, pra vocês verem como que eu configuro a build, né, até pra mostrar como que faz build também, né, vamos lá, substituir, tá, isso aqui é a minha build, vou vir aqui, ó, na configuração C, tá, lembrando, eu preciso de alcance, certo, olha o meu alcance, tá, 1,4,5%, quanto mais força, mais lentidão, certo, então o que eu vou fazer aqui, ó, sei que eu tenho espaço, eu tenho espaço, ó, vamos pôr mais um alcance aqui, o que eu fiz aqui, eu tirei aqui, ah, tá, beleza, tá, posso pôr jogar um alcance aqui, eu acho que com essa build aqui, ó, vai ser suficiente pra você também, vou ver, strange, como é que dá pra colocar ali, né, 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 cadê, opa, mais um pouquinho, aqui, ó, ó, 190, ah, alcanceabilidade, alcance, duração, adaptation, não precisaria, talvez eu tiraria o flow aqui um pouquinho, sabia, força, aqui, até que aqui, gente, vamos na missão mais tranquila, ai, 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 deixa eu ver uma coisa, como ficaria se eu jogasse um, um over extender aqui, se a gente não estaria com, cadê tu, cadê tu, cadê, rapaz, ué, ué, ok, alcance menos força, só que se eu colocar isso aqui, ó, o que vai acontecer, não, ó, diminui a velocidade, perfeito, ó lá, tá vendo ali, também ali, é ruim que você vai ficar mais fraco, né, mas vale a pena, gente, ó, olha só, alcance, é isso que a gente precisa, entendeu, alcance máximo, eu acho que eu sabia de dar, dá pra melhorar um pouquinho, dá, tá, mas acho que aqui ficou legal, ela tinha um outro de alcance aqui pronto, né, hum, tá aqui a mesma coisa, hum, o que eu fiz, isso é diferente, diferente, tá, eu tinha feito uma pronta aqui, né, o que eu tinha aqui, o que eu fiz diferente, bom, vou deixar isso aqui de alcance, tem as duas aqui, gente, depois vocês vão ver o que eu mudei, acho que eu não mudei nada, tá igual, beleza, bom, não tendo o Fire, o Intensify não tem importância, você coloca o Fire normal e o Intensify normal, tá, beleza, bom, eu volto pra Cora aqui, tá, eu vou mostrar isso na prática, o que vocês vão fazer lá com a Cora, é, vou fazer só uma rodadinha, só pra ter uma ideia, que só vezes pergunta, tá, e mostra onde formar a Cora também, vale a pena, gente, a Cora é um Warframe muito versátil, e muito bom, cadê, cadê, você, aqui, aqui, rapaz, eu fiquei com febre esses dias aí, e eu te falo, que não é fácil não, esse, esse Coronga vírus aí, viu, hum, você fica meio estranho, meu, eu tô uma semana, quase uma semana e pouquinha, zoado, algumas coisas são mais fáceis, cadê, cadê a Cora, 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 rapaz, peraí, KLM, oxê, rapaz, eu tô pensando aqui, numa da miserra da Cora aqui, tá, vamos lá, vou deixar aqui, essa Rubico aqui, hum, tá, ó, você sabe uma arma legal, pra você jogar também, aqui, vem com o Curo, isso aqui, tá, você pega isso aqui no Dojo, tá, vou deixar a build aqui, vai estar com o Riven, eu sei, eu sei que vocês não gostam, tem Riven, ai meu Deus do céu, o que você vai colocar aqui no lugar do Riven, hum, põe isso aqui, vai ser legal, vai dar o mesmo efeito, vai ser bom pra caramba, tá, ó, beleza, põe isso aqui no lugar do Riven, show, no lugar do Riven, tu coloca isso aqui, beleza, essa é uma arma muito boa, beleza, você vai fazer isso aqui, essa arma aqui, você vai fazer, lá no Dojo, vai ser muito simples de fazer ela, tá, aí, deixa eu aproveitar também, e mostrar pra vocês aqui, a minha build da, da Nucor Kuga, tá, não vou entrar em detalhe aqui, beleza, tô copiando também, depois copio aqui, e da minha Rubikinho, tá, é, que a conta principal, não tem Riven, não tem jeito, beleza, depois eu trago um vídeo sobre esse Riven e tal, pra vocês também, beleza, pura, vamos lá, vou deixar o jogo solo aqui, rapidinho, pra vocês verem aqui, aí, solo, e eu mostro também onde farmar, seguinte, aonde tu farm agora, tu vai vir aqui, nesse símbolo, tá vendo aqui, sindicato, é, nessa parte aqui, Massacre Santuário normal, tá, você se habilitar isso aqui, faz o Novo Estranho, Jornada Novo Estranho, você vai conseguir liberar o Massacre Santuário, beleza, e agora pra missão, você vem aqui, ó, Urano, Ur, eu vou fazer uma passagem bem rápida aqui, pra não ficar longo, enquanto isso, já sabe, né, deixa o like no vídeo, pro baby, deixa o like no vídeo, e você vai ficar bem, deixa deslike no vídeo, e você vai acordar, no além, é, e aproveitando que tu tá aí, né, tu também pode, não custa nada, se inscrever no canal, né, é de graça, ó, se inscreve, é grátis, beleza, a missãozinha tá aqui, tá, vou pegar, tô com a nuca curva, vou comer a minha aqui, posso até matar com a sarminha branca, você vai fazer o que, gente, ó, presta atenção, eu consigo você até rodar 12, se você conseguir, tá, mas se você montar uma corinha dessa aqui, vai ser muito feliz, ou tive alguns amigos, né, pra usar, ajudar você, deixa eu apertar o Y, pra ir pra ir rápido, seguinte, tá vindo aqui, azul claro, tá, nossa, agora eu falei alto, que doeu até meu ouvido, azul claro, e vai ter azul escuro, né, não é ciano, mas é azul claro, azul escuro, vermelhinho, e, beleza, e o branco, aqui a corinha, puxa a teia, tá, se quiser pô, ó, vamos matar uns bichinhos aqui, ó, deixa eu matar uns bichinhos aqui, aí, vai dropar uma chave, os inimigos dele, mas se eu pegar a primeira parte, aí eu mostro só o, o finalzinho, pra ver, ó, bicho brabo, ó, 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 onde caiu a chave, é impressão minha, oxe, como eu pego isso aqui, peraí, vamos lá, peguei a chave, peraí, tá, aí tá de brincadeira, né, peraí, aqui, peguei, peguei, bom, tá aqui azul claro, não sei fazer, vai vir aqui, pá, colocou, show, ó, eu tô sem mana, tá, vou pôr a bolachinha de mana aqui, peraí, eu tô no aço, peraí, 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 que é complicado, né, gente, a gente tá no aço, eu tô vendo, eu tô batendo no bicho, e a gente tá morrendo, rapaz, não precisa fazer no aço, não, peraí, olha a nossa, olha a técnica, olha lá, gente, esqueci, tá no aço aí, como a gente não vai ver, são de vídeo, vem cá, de novo, rapidinho aqui, tá, eu tô, aqui, ó, tem a chavinha aqui, eu não aço, os inimigos também é muito alto, mas dá pra fazer, tá, mas melhor não, vamos aqui, jogou, tá solo, tá, beleza, você vai querer farmar a celta, não quer também sofrer aqui, eita, peraí, deixa eu só arrumar aqui, tá batendo, tá batendo na escuridão, ai, vai ficar, não, o sol, não aparece agora, não, tá batendo o sol na janela, e estamos aqui, com o nosso efeito estufa aparecendo, será que eu consigo mexer, deixa eu ver se eu consigo mexer na câmera aqui, vou escurecer um pouquinho a câmera, só pra tirar esse treco da tela, infelizmente, vou lá, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui, rapidinho, muita calma nessa hora, no contraste eu mexer, vai ficar zoado, vamos pôr saturação no máximo aqui, aí, tá, vou ficar meio esquisito, mas, fica mais, banana, seguinte, de novo, é que tava tendo o sol, o sol bate na janela, então você tem o chroma key do fundo aqui, né, ó, pra quem não sabe, aproveitar que vocês estão aqui, pra quem não sabe, eu vou tirar o chroma key, só pra vocês verem como que fica aqui, ó, peraí, filtros, olha como que funciona a bagaça, tá vendo aqui, gente, é, esse é o milagre da tecnologia, tá vendo, fechar aqui, tá vendo, tudo verde, o que eu fiz, eu ponho isso aqui, um pano verde na minha cadeira, um outro pano verde aqui, tá vendo, no fundo, tá até desbotado também, e vocês estão me vendo, sem transparente, tá, e agora eu vou colocar o chroma key de novo, isso é o chroma key, filtros, e vamos tocar o chroma key, talvez tenha que reeditar ele, mas tudo bem, vamos fechar, e, Eureka, fiquei invisível de novo, é, rapaz, a tecnologia, gostaram, né, bom, vamos lá de novo aqui, voltando aqui, o seguinte, deixa eu mudar essa arma aqui, que você às vezes pergunta, como se fica invisível, assim, eu não, né, os itens aqui atrás, né, gostaram, né, cadeirinha, tem um pano, cadeirinha de game, minha cadeirinha, minha cadeirinha, tá, 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 travada, que você vai ficar, um, 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 bom, aqui é o seguinte, de novo, aqui, né, chegar aqui, ó, vou pôr a teia aqui, eu tô visível, mas espera que eu vou voltar, e vai ser muito simples, gente, ó, você pode pôr o bala shiri, mana aqui, se quiser, vamos lá, vamos, eu tenho que matar um bicho daquele bicho de trás, e aí vocês vão só, aí depois vocês vão fazer com vocês sozinhos aí, tá, peraí que eu vou, vai filho, cadê um, não tem ninguém pra soltar a mana aí, soltar o, eu não sei nem ter quadro que tá lá embaixo, então só matar os bicho, vai dropar aqui uma chave, pode vir qualquer cor, tá, gente, ó, caiu uma chave, caiu branca, beleza, vamos lá, show de bola, caiu branquinha aqui, aí eu posso vir aqui, põe a chave, tá, joga o 4, só pra não ficar apanhando, o que eu vou fazer, quando vir o inimigo, eu vou jogar o 2 nele, entendeu, e vou preparar minha arminha, ó, pá, ó, caiu até a branca aqui, vai ter um barulhinho, quer ver, tá sabendo ele, aqui não é, tá vindo de lá, ele faz um barulho, entendeu, opa, cadê ele, cadê, cadê, cadê tu, tá ali, ó, jogou o 2 nele, ah, jogou o 2, não me lhe dito, entendeu, jogou o 2, tá ativado o 2 nele, não tá andando, tá vendo, tá vendo, mata, 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 beleza, o que você vai fazer isso aqui, ó, aí você vai colocar no, porque ali, você viu, no branquinho, aí vem aqui no azul, tá, eu não vou fazer muito o vídeo não, senão vai ficar gigantesco, é uma rodada inteira você fazer, vamos lá, vou lá, vou no azulzinho aí, tá aqui mesmo, vai ficar chorando aí, tá, azulzinho, mesma coisa, pá, tem azulzinho aqui, tá, tem um inimigo, específico que vem, ele pode, cada 4 rodadinhas, você tem a chance de vir ela, tá, então eu aconselho que você faça o que isso aqui, ó, põe no azul, fazer a missão, tá, aí você vai lá, pega a chuvinha branca, põe na branca, entendeu, e ele tem um barulho específico, ó, vou te levar pra frente, ó, pra cá não é, vou voltar, ele tem um barulho, ele vem fazendo um barulho, tá, vou mais pra cá, nada de barulho aqui, vou voltar pra base, opa, aqui ó, o dele, tá vindo em algum canto, cadê ele, cadê ele, ali ó, peste, me enganando, ó, tá, vai batendo, joga o 2 nele, bate, 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 beleza, aí tem a chance, vamos fazer uma rodadinha inteira, só pra terminar, tá, ele tá aqui, você sabe que os vídeos são meio longos, né, já, vamos terminar aqui, ó, e aí você vai ver que vai ser legal, porque, e tem a vermelhinha aqui também, né, a vermelhinha já tá aqui, ó, eu vou pegar a vermelha, na mão, porque quando ele vir, eu já mato ele aqui no azul, e vou pra vermelha, se tiver o rino, o que o rino vai fazer? apertou 4, boom, os bichos travam, entendeu, show de bola, com esse, opa, ó lá, tá vindo dali, não, tá vindo daqui, cadê tu, nem me engana, se você estiver usando o fordilv, não foi mais fácil pra eu ver, tá, tá vindo dali, só vem cá, só vem, só vem, vem, tá com medinho, né, vou jogar de você, ó lá, ó lá, tá em cima, ó, joga dois ali nele, é, salvado, dois de novo nele, pá pá, bateu, 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 limpou, o que eu fazer agora, eu vou agora no vermelhinho, tocha vermelha, você tem que fazer isso aqui, gente, até, essa outra vir, essa outra chata de vir, mas vale a pena, uma arma muito boa, aqui, joga o pato aqui, tá, vou fazer uma rodadinha aqui, depois a gente vai pro finalzinho, aí você pode sair, se você for, você tiver uma Cora, e uma arma banquinha, uma arma dessa aqui, ó, acabou, não tem mais nada, tá, essa arma você vai fazer um dojo, faz a Sarinzinha, vai pro mim, faz a Sarin, compensa, faz a Sarin, você vai tá, tá, mano pra caramba aqui, faz a Sarinzinha, você vai fazer o santuário, depois pega a Cora, o santuário com muita facilidade, a Cora e a Sarin, com a Cora e a Sarin, uma Ivara, você faz tudo no jogo, literalmente faz tudo, literalmente, tá, cadê, ó lá, vem de novo, jogo dois nele aqui, ó, esse aqui tem a chance, tá, esse aqui, e veio só a Relíquia, ahhh, que feio, mas tudo bem, vamos pra extração, e você fazer isso aí, é, imagina se tivesse vindo a Seltra, aí você vai fazer isso várias e várias vezes, tá, eu consigo você fazer até uma rodada, pelo menos, faz até quatro, quatro rodadinhas aqui, tá, mas se tiver meio ruim, e difícil pra você, faz rodadinha, sai, quanto mais tempo você ficar aqui, mais chance você vai ter, tá, vamos lá, pra extração, dá pra você pegar a Relíquia também, opa, aqui, tá, e, essa seria a sua tentativa, né, de conseguir, pegar a Seltra, vale a pena a Seltra? Muito, muito, é uma arma excelente, beleza? Bom, deixa o likezinho no vídeo aqui, e aqui foi um vídeo pra você conseguir fazer a sua Seltra, faz, você que é maestria, olha, eu tô maestria 30, eu jogo com a Seltra até hoje, a Seltra é muito boa, beleza? Bom, deixa o like no vídeo aí, até mais, e valeu, e aí, nossa Seltra, falou, até mais, tchau, tchau, vou descansar um pouquinho, tchau, deixa o like, se não o BMT não, já sabe, fica triste, e triste é complicado, tchau,